Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e eu acho que a água não vai dar né eu ia até deixar acabar essa seca né mas se eu deixasse acabar essa seca e eu voltasse já com as coisas estabilizadas no próximo episódio seria acusado né de de ter engambelado vocês portanto né tenho ali 2k de CUD de água né isso é a água que eu tenho faltou 9.9 dias para voltar a água então o que que eu preciso fazer aqui eu preciso é aumentar ainda mais a minha área de coleta de água porque qual foi o meu vacilo aqui o meu vacilo até pausei já que tá as incubadoras que elas gastam muita água qual que foi meu vacilo aqui o meu vacilo foi ter removido as bombas aqui de baixo e não ter trocado não ter mandado as bombas aqui para cima tá isso gerou um déficit na minha água né de de captação de água né não é que eu não tenha reservatórios o suficiente eu até tenho mas o que eu tenho é uma velocidade baixa de extração de água então aqui aqui eu tenho 2 4 6 8 10 12 14 16 17 bombas né e daqui de baixo aqui eu tirei mais ou menos acho que uma cinco então essas cinco bombas que estão faltando aí elas realmente estão faltando né estão estão fazendo falta é aqui aqui eu consigo extrair ainda uma quantidade razoável de água tô pensando em eu vou colocar as bombas aqui ó nesse ponto aqui outra coisa que também é me atrapalhou provavelmente é o fato de desse poste aqui ó é estar controlando essa comporta ainda e é um erro né esse poste aqui não deveria tá controlando mais essa comporta e nem nenhuma das bombas ali porque isso faz com que que quando entra na seca né essa comporta que ela fica abrindo e jogando água para cá para baixo e essa água tende a espalhar nessa área né e e sendo drenada pelo solo então eu tenho que sim remover esse cara daqui né eu não preciso mais dele sai fora né e essa comporta aqui remover qualquer tipo de configuração dela ela só fica agora com altura máxima agora deixa eu ver no avançado beleza ela só fica fica agora na altura máxima que ela fica segurando a água nessa área aqui né vamos remover esse cara aqui também que eu preciso mais dele e aí eu posso ligar isso aqui diretamente eu preciso fazer esses ajustes aqui para próximo assim eu com certeza vou perder castores né não vai ter como eu evitar essa perda de castores aqui deixa eu ver vamos acelerar eu não tenho que fazer tá quanta quanto a água eu não tenho que fazer eu só tenho que deixar acontecer agora aqui provavelmente irei perder castores mas o ideal é que eu já comece a trabalhar no sentido de mais bombeamento de água para próxima é eu vou colocar aqui mais bombas eu vou remover toda essa área aqui né eu não preciso dessa área aqui pegando também então posso remover peraí deixa eu só colocar até onde vai até aqui ó a marcela desenraizar aí se eu vou enraizar essa área aqui e aí eu vou colocar bombas aqui nessa área também dessa forma certo cadê já estão extraindo já estão extraindo já as árvores e aqui eu vou sair colocando é várias bombas também tá não tem problema o importante é que elas fiquem bombeando enquanto tem água tá porque depois que acaba a água depois que entra na seca é não importa mais entendeu depois que entra na seca já não importa mais deixa eu colocar aqui um aqui para segurar aqui né e vamos meter mais bombas aqui já pensando na próxima estação essa aqui esquece na verdade é eu teria que tirar mais um ainda né um dois três essas aqui que eu tô colocando foram então quando eu tava ainda quase cinco bombas lá embaixo a minha população era de 100 castores né o problema que eu aumentei minha população para 150 castores e não aumentei a captação de água esse foi o erro então vamos colocar bombas até aqui e remover essa área aqui também desenraizar aqui também e aí é bom que eu passo por aqui né aqui essa área aqui já nem tava plantando mesmo então não tem problema pode limpar toda essa área aqui e eu acho que eu vou colocar ó é apesar que aqui não cabe bombas né eu vou só colocar esses cara aqui dentro aqui ó para eu poder controlar não peraí é isso assim aí e aqui eu coloco o de dois de altura não de um de altura assim e aí eu tenho acesso a essa área aqui também pronto aí essa área aqui fica livre também para poder poder dar uma uma trabalhada nela perfeito vamos aumentar essa produtividade aqui e aqui as bombas eu não preciso ter pressa né para construir eu vou trocar aqui de autômatos para castores normais e vou aumentar mais dois aqui para construtores ó porque porque eu quero esses cara nas bombas né esses autômatos eu quero eu quero eles nas bombas então vai mais um aqui mais um aqui mais um aqui e mais um aqui e aí eu preciso por um pino né lá embaixo para controlar todas essas bombas nessa parte mais baixo então vou colocar um pino d'água lá embaixo que ela que vai controlar todas essas bombas a partir de agora né eu não preciso mais do pino desse lado aqui igual tinha feito 1300 de água oito dias é vai morrer uma galerinha aí viu mas o gg não vem não gg tá tranquilo aqui ó vamos acelerar esse processo aqui e eu tenho que sair configurando um por um essas bombas aqui agora eu configurar aqui e aí já volto pronto todas devidamente configuradas agora deixa eu só passar a rua aqui certo daqui até aqui daqui até aqui ó que beleza né e aqui ainda dá para colocar mais uns reservatórios depois que na hora que começar essa produção aí de de água vai ser bonito cadê o reservatório de água aqui posso colocar um aqui e um tem árvores aqui né e um aqui ó dessa forma quanto mais eu armazenar água melhor tirar aqui essas árvores estão me atrapalhando aí pronto reservatórios quase todos prontos equipou a rua aqui né que depois eles não vão aceitar e na hora que começar essa produção aí de engrenagens e aí pronto dessa forma vai começar essa produção de engrenagens e tábuas aí meu amigo ninguém me segura deixa eu até acelerar aqui esse processo deixa eu puxar aqui para baixo e vamos aumentar aqui essa prioridade estão enrolando para construir isso aqui ó que eu preciso começar a fazer essas engrenagens mais rápido possível volta o normal aqui aí pronto prioridade altíssima agora aqui perfeito minhas baterias estão lá no no chão né tá carregando agora um pouquinho porque tá à noite mas a minha fabricação vai ficar brabíssima já já né eu já tô com 180 tábuas sobrando já o que eu não tenho ainda são as engrenagens mas já já vai ter né assim que construir ali aquela parte ali de trás ali vai ter engrenagem eu poderia talvez até já começar a pensar deixa eu ver que que falta liberar aqui aí daqui em termos de pesquisa ó eu posso liberar o banho de lama né liberar o carrossel tá vendo essas coisas aqui eu já posso liberando já para porque depois eu não preciso me preocupar né porque eu só vou acumulando agora pontos de pesquisa liberando tudo ó que que falta aqui aqui também dá para liberar aqui então baratinho vou liberar tudo ó é esses aqui na verdade nem precisar mas ok liberar para ir aumentando o bem-estar porque aí depois não precisa me preocupar com liberação de recurso né de material pronto essa parte já foi as estátuas também 12k aí tá já liberei a mais top de todas pronto pronto sobrou 10k ainda hein que que mais falta liberar aqui ó já vamos liberar tudo que aí depois o que o que acumular aí tá que que é isso a mina verdade 4k 6k já sobrou depois o que faltar ou o que sobrar depois de pesquisa vai ser para fazer as torres dos golems a fazenda aquática que eu nem fiz ainda né vamos fazer ainda na série calma e talvez eu preciso começar a me preocupar com a comida também né ó eita nem tempo até sim liberar a bomba profunda aqui ó perfeito vai liberando tudo que der marcelo depois gente nossa outras casinhas já libera também libera aqui a parte de comércio né para levar para os outros para os outros a nem tenho beleza acabou ok porque depois galera o que sobrar de de ponto de pesquisa que a gente tá acumulando aqui ó inclusive já já vai fazer o próximo quebra-números aí vai ser tudo empregado para manter os golems né porque o objetivo é ó vamos ver se vai zerar putz a água vai dar certinho hein porque o 4.2 e não vai faltar um dia de água vai faltar um dia de água será que eu não consigo liberar um pouco d'água para eles mais esses pequenos reservatórios que eu tenho né que eu tenho um reservatóriozinho mas aí também ah deixa vai morrer não tem jeito não tem como escapar não ó já vai liberar aqui essa região aqui ó já só produzir as engrenagens que já vai rolar as baterias descendo agora durante o dia como é que tá minha demanda aqui total atual de energia deixa eu clicar aqui a minha demanda tá em 3.370 e eu já produzo 2.400 né só que a quantidade de madeira que eu vou começar a produzir talvez seja interessante já eu pensar em mais um setup desse aqui de motores né não é uma ideia tão ruim não ele cabe mais um setup aqui será que cabe em esticar aqui ó estica aqui até aqui tá bom e aqui eu consigo passar ele aqui por baixo só que aí a água vai liberar para cá né eu poderia por aqui no final aqui até onde eles conseguem construir deixa eu ver aqui no centro da cidade tá eles constroem até aqui ó então vou remover essa última aqui bom também eu posso por ruas aqui depois né mas eu não sei se cabe aqui o que eu quero fazer mas vou fechar aqui então ó com represas aqui ó fechar aqui com represas que aí segura essa água e aí eu posso remover esse aqui ó essa represa eu tenho que remover ela para fazer o meu plano aqui eu tenho que remover ela remove ela e aí eu passo um desses normais aqui vamos dar uma olhada na parte de baixo como é que tá a situação deixa eu puxar aqui a camada de baixo é isso mesmo que eu quero né porque aqui eu fiz esse cara aqui que ele leva para todos os lados né universal beleza e aí eu vou sair puxando para cá e aí vai ter motores nessa área aqui se eu colocar um motor aqui tá deixa eu pensar esse motor aqui ele tá funcionando e ele tem troncos ali o suficiente para continuar funcionando por enquanto mas eu quero fazer mais motor quero dobrar essa produção de mais energia porque agora o bicho lá começou a produzir engrenagem agora agora meu amigo eu quero ver 2.7 já tem gente morrendo de sede ok era esperado é enquanto eles vão morrendo de sede eu vou pensando no projeto aqui ó a ideia é o que até onde vai o limite do centro da cidade tá ele alcança até aqui de boa então posso remover essas ruas não tem que fazer tá não adianta ficar chorando não que a água vai acabar não vai adiantar nada tá eu tenho os projetos tem que continuar então se vai entrar um motor aqui tem que ficar pelo menos com espaço ali né para então ficaria um motor aqui aí não caberia um motor aqui né caberia aqui ó neste ponto se eu pôr aqui se eu pôr ele motor esse motor aqui aí eu colocaria outro motor aqui outro motor é aqui não pode que não pode colocar um de costa para o outro não faz sentido né porque eles não o outro ficaria aqui perfeito né e um ficaria um pouquinho mais deslocado para trás mas será que eles chegam ali se não chegar eu providencio um caminho para eles eles chegarem mas seria aqui o ponto seria mais ou menos isso aqui a ideia só que esse motor de trás aqui ele tá prejudicado esse aqui não teria aqui entra o conector universal um aqui e outro aqui e aqui entra o conector normal um para cada perfeito a rua pode manter aqui dessa forma e pela camada inferior a gente interconecta isso aqui utilizando esse cara aqui ó conector de quatro pinos ele vem até aqui e até aqui ó pronto isso aqui interconecta todos os motores juntos ó dessa forma muito bom agora esse aqui a rua chega esse aqui a rua chega agora esses outros dois a rua não chega mas eu posso montar uma rua por baixo também hein ó se eu tirar esse cara aqui e tirar esse cara aqui não dá porque eu vou não vai passar para lá né mas eu posso tirar aqui ó e tira esse cara daqui ó a engenharia de castor botando para funcionar um aqui o outro vai aqui e aí lá embaixo onde é que ficou aqui a posição aqui ó vai a rua ela vai sair daqui até aqui ó e ela vai interconectar posso até pôr a rua assim ó para o lado tanto faz deixa a rua assim eles se viram aqui para achar o caminho aí eu prioridade alta nesse aqui e nesse aqui e aí já fica livre para eles construírem pelo outro lado certo aí eles vão sair por aqui por aqui e por aqui né e aí ainda sobra conexão aqui para colocar algum maquinário para funcionar neste ponto aqui 0.5 dias alguém morreu de sede já 142 idade adulta morreu de velhice engenheiro morreu de velhice o Jean morreu não alcançou a de idade adulta certo é vão pôr eles para trabalhar 24 horas porque aí vai não peraí falta 0.3 não vai fazer sentido trabalhar 24 horas porque a água só volta daqui 0.3 que é exatamente nesse ponto aqui mas tá bom com isso a gente vai produzir aí energia o suficiente agora para manter todas as fábricas funcionando e agora eu preciso de mais castores na extração de troncos né produzindo tronco eu acredito que eu já tô suficiente ó limpar aqui tem espaço para mais tronco tá todo não tem espaço para tronco para cacete aqui tá tranquilo perfeito ó 360 tábuas a água vai voltar agora e vamos definir aqui é o que que tá acontecendo com os meus onde é que estão meus meus autômatos deixa eu ver aqui onde é que eles estão sem emprego como assim sem emprego pera aí deixa a água voltar vamos ver ó a galera tá morrendo de velhice por enquanto ó de sede ninguém ainda mas a hora que começar a morrer vai ser vai um atrás do outro tá vai ser do efeito dominó acho que eu vou disponibilizar mais uma areazinha de corte aqui ó até aqui mais ou menos ó essa galera poder trabalhar né mas por que que aqui não tá com uma área de corte gente olha aí perdendo esse monte de árvore aqui para cortar tudo gente aqui ó pode passar o reio aí beleza as bombas voltaram a funcionar a água tá subindo a galera tá bebendo por incrível que pareça ninguém morreu de sede ainda tá não trabalhar trabalhar ou deixa os golems só trabalhando automaton 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 põe eles para trabalhar eles trabalham durante a noite eles não descansam enquanto o depa para o automaton eu vou colocando ó bota eles para trabalhar nas bombas não acredito ninguém morreu de sede não é possível tá dando papo automaton em todas e as novas já estão sendo construídas ao fernando já pegou essa aqui para ele é galera aparentemente ninguém vai morrer de sede mas foi essa foi no laço do bom vamos ver né vamos esperar mas parece que ninguém vai morrer de sede 10 castor ferido medicina tem ó lá estão deitado aí nas camas maca tem ó tem maca sobrando tá tranquilo aumentou para 11 castor agora ferido eu acho que deu bom hein ninguém morreu de sede estão morrendo de velhice talvez porque baixou a expectativa de vida deles né eles não morreram de sede mas morreram de velhice agora tá na hora de liberar de novo os as incubadoras vamos lá que senão a população vai cair muito liberar as incubadoras e comida né agora que tá resolvido aí o problema da água acredito eu libera as incubadoras e vamos dar uma trabalhada na comida bom o trigo qualquer motivo aqui deles não estarem conseguindo porque tem farinha ou não tem deixa eu ver como é que a farinha aqui minha farinha tá longe produção de farinha tá ok se você quiser dar um gás mesmo na sua produção vai para cenoura né cenoura é rápida e não deixa eles morrerem de fome ó essa área aqui tá decente hein para fazer uma plantação giga agora essa área que tá boa colocar um dispensador aqui no meio e aí eu vou liberar mais uma área de plantio aqui abaixou bastante minha população tá não pensa que não morreu gente não por causa da água mas morreu sim é que não mostrou como morte de sede né baixou expectativa de vida por estarem com sede pegar essa área aqui ó vamos ver daqui para lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez acho que aqui tá bom porque se eu puxar muito para lá também não tem necessidade ó seria aqui mais ou menos ó eu já tenho dinamite se eu tivesse dinamite já resolvi um problema não né não ainda estão fazendo ainda já tem papel dinamite falta fábrica de dinamite ainda mas as duas de papel já tá pronta essa fábrica de dinamite ela não está energizada marcelo como é que você faz uma fábrica de dinamite e você não energiza ela usar essa área aqui ó esqueci desse detalhe que precisa de energia né para que aqui eu nem preciso colocar passagem por aqui né porque eles alcançam dos dois lados então não precisa é em vez de fazer aqui do jeito que eu ia fazer vou usar já a dinamite já a comida não vai baixar ela vai voltar a subir porque eu tinha 150 castores agora eu tenho 117 então tá tá de boa aí ó os reservatórios de água já enchendo de novo tudo certo expectativa de vida voltou a subir agora só os golems trabalham nas bombas perfeito vou liberar um golem para produção de papel custa mil não tem um golem disponível tá então fica trabalhador normal mesmo você que ia ter golem mas não tem eu vinte e sete golem a bateria descendo desce muito rápido a bateria eu acho que eu vou acelerar aqui ó esse processo aqui vamos acelerar aqui pelo menos mais dois né acelerar aqui aqui ó baixar aqui essa essa visualização vamos acelerar aqui e aqui e aí volta para visualização normal e acelera pelo menos aqui ó aqui esse aqui não que se não eles não conseguem passar para construir né essa área aqui ó então vamos deixar esse aqui normal material tem né agora eu tô de boa boa agora eu tô muito de boa lá as horas subindo ó tá boas mais de 300 engrenagens já tem 9 acumulada já porque agora minha produção de engrenagem é muito alta então agora eu tô tranquilo eu só quero né continuar o boom aqui de ó agora eu tenho três quebra números já tem três mil já de ciência de novo aqui onde eu parei aqui nas pesquisas moradia liberar aqui ó trabalho essa parte liberei tudo vamos liberar essas partes decorativas aqui também mas eu acho que primeiro o escavador de terra né eu já podia já dar um grau nele isso aqui é caro vamos liberar aqui ó o escavador de terra que só trabalha golem tá no escavador de terra liberar a parte de acomodação da terra a parte da estação de terra de reformação e a parte do bloco para poder construir o bloco de terreno e faltou é mil que precisa beleza três dias para próxima seca vários reservatórios ainda para ser cheio as bombas torando ali no bombeamento então tá tranquilo eu vou fazer aqui o seguinte ó como a gente já tem agora as tábuas é deixa eu ver aqui como é que ficou aqui a liberação dessa de 10 de altura custa 7 200 essa daqui ó de 10 de altura a gente vai dar uma trabalhada com ela provavelmente no próximo episódio né porque a minha ideia é montar uma caixa d'água aqui atrás ó uma caixa d'água aqui atrás com 10 da altura que é o tamanho máximo dela porque que eu vou montar com essas daqui de 10 de altura porque eu não preciso que os meus castores subam até o décimo andar para construir dix tá é essa é a vantagem é muito caro para liberar é muito caro para não é tão cara assim para construir tá se for parar para pensar 13 tábuas ali de resina é bem bem de boa tô com 85 agora guardada já como é que tá aqui minha fabricação de tábuas com resina deixa eu ver aqui ó o José Mauro tá ali ó tá tá na lida né resina de pinheiro tem o suficiente ó tem até mais tem mil ali ó eu já tô estocando o que que eu tô estocando aqui o xarope também de bordo também já tá sendo estocado para fazer as massas né tem mais comida aí para pela frente tá já tem o dinamite vamos lá vamos estourar nossa primeira dinamite na série vamos colocar ela aqui ó né colocar ela aqui ó acelera aí a construção e aí essa área toda aqui vai ser mais uma área de plantio né área de comida e aí os meus castores para construir eles conseguem chegar né para eu não precisar fazer outro centro aqui na ponta só para essa construção aqui é o máximo que eles chegam para a construção aqui é o máximo que eles chegam esse daqui chegam até aqui ó se fosse uma linha reta essa curvinha aqui que tá atrapalhando eles ó talvez se eu engolasse uma ponte daqui para lá também não adiantar muita coisa não quer dizer ia adiantar sim ia adiantar sim eles iam conseguir chegar bem mais aí eles não estão chegando aqui agora que eu vi ó agora que eu me toquei que eles não estão chegando aqui tá aqui eles não estão chegando não chega aqui a o centro da cidade pera aí pera aí pera aí putz eu coloquei a escada virada para trás droga tá só pôr uma rua aqui que resolve aí pronto só que do outro lado não chegou vamos ver aqui pera aí e vamos lá o outro lado aqui eles não chegam ainda mas não vai chegar também ó não vai chegar eu vou ter que montar outro esquema aqui tá chega assim a lá boa mas ficou no laço em esse ficou no laço agora minhas construções estão acontecendo muito mais rápido agora dá até gosto acho que eu vou até aumentar aqui a área aqui de baterias deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui eu vou aumentar para cá né colocar mais duas baterias provavelmente então aqui vamos subir de novo com três de altura ou eu uso esse aqui de dois de altura que ele só gasta troncos não gasta tábuas mas vai seis troncos esse aqui vai seis troncos o de dois de quatro troncos não não é melhor esse aqui mesmo com dois de altura usar esse aqui ó colocar mais uma de baterias aqui não vai dar né começou a seca 6k de água armazenado não vai dar tem que colocar agora um duplo assim ó desse aqui é legal esse modzinho né que bacana que fica fica bem entrelaçadinho e mais uma bateria coisa bonita coisa bonita e aí para eles chegarem até aqui agora eu preciso dar o caminho para eles né eles conseguem construir para de lá de cima para baixo né então tecnicamente eu só precisaria tirar essa bateria que já tá lá embaixo só que eu teria que construir outra né Qual que é o preço dela ela não é tão cara porque senão eu tenho que fazer eles subirem até lá em cima para construir tudo isso aqui eu teria que por várias plataformas aqui tá então eu vou fazer o seguinte ó vou remover isso aqui essa bateria essa outra bateria que já tá lá no chão eu vou remover ela também eu vou trabalhar com quatro baterias aqui né essa é a minha ideia então já vou disponibilizar aqui toda a parte de subida era aí que eu construí duas a mais aqui assim e aí finaliza com duas dessas certo e aí vão construir aqui toda essa eles conseguem chegar até lá em cima né deixa eu ver aqui opa chega de boa vamos ver eu vou acelerar essa daqui só para ver se eles começam a construir de cima para baixo que é o correto já estão construindo já já estão construindo e depois que eles construíram essa aqui eles não conseguem mais construir aqui né e eles tem que ir lá para cima ela subiu entre a isso mesmo perfeito perfeito deixou então acelerar esse processo aqui dessa forma e aí depois a gente mete lá em cima três baterias construindo de lá para cá né e as três baterias vão ficar interligadas show de bola os troncos já começou a armazenar de novo ó tranquilo e aí alguém tem dúvidas que a água não vai dar agora quero saber se alguém tá com essa dúvida aí agora é agora eu tenho um bombeamento decente de água pô aí energia show como é que tá minha produção eu tenho uma demanda de quatro e oito cento no pico né com uma produção de quatro mil a noite vai para quatro mil minha produção o que faz as baterias subir de uma vez ó a bateria pelo menos por enquanto né mas a bateria subir de uma vez mas o mais importante realmente ó foi isso aqui ó tá tábuas e engrenagens isso foi o importante é provável que no próximo episódio eu faça um centro da cidade provavelmente aqui em cima provavelmente eu meto um centro da cidade aqui em cima que vai ser o nosso segundo centro da cidade para a gente dominar essa área superior aqui o ideal é que o centro da cidade ele fique no limite do centro quer dizer no limite não né é que o mapa também não é tão grande mas por exemplo os castores eles chegam até aqui esse ponto aqui né aqui tá meio meio laranja alaranjado ainda então posso puxar um pouco mais para cá né o ideal é que o seu centro da cidade é cadê o ideal é que seu centro distrital na verdade não é sendo da cidade ele esteja tipo no limite né da onde ele vai alcançar para alcançar com o outro mas aqui não vai ter esse problema tá se eu colocar um centro da cidade aqui ó ele vai ter acesso tranquilo vou colocar ele nessa reta aqui na verdade ó né ele não custa nada para ser construído tá você coloca ele já tá valendo e aí eu vou limpar essa área aqui assim e Marcelo é limpar limpar é aqui vai entrar aqui ó e aqui vai a rua vou colocar o portal aqui né para interligar na na verdade o portal já posso até colocar portalzinho distrital ele vai aqui ó limpa e aqui vai interconectar os dois e aí esse centro da cidade aqui ele passa a ter influência em toda essa área superior aqui em cima a gente vai trabalhar com ele com esse aqui aí o próximo provavelmente vai ser na distância entre o máximo desse aqui o outro e assim por diante a bateria sendo carregada agora para valer com vontade esses pinos aqui eles só vão chegar a tela em cima eles podem pisar em cima disso aqui não sabia não sabia que eles podiam andar em cima disso aqui mas eu não posso construir em cima disso aqui né peraí agora eu fiquei em dúvida dois aqui deixa eu ver se eu consigo por uma bateria em cima acho que não tá aí dá sim pô dá sim então nem precisa desses aqui ó vai fora vai fora vai fora e sai fora por esse modzinho é bacana hein muito interessante finalizo aqui ó dois quatro e depois só bateria show de bola perfeito galera finalizar esse episódio por aqui deu muito bom né aí a quantidade de água vocês vocês acham que vai faltar água agora duvido faltar água e aqui atrás aqui nós vamos ter uma caixa d'água de responsa né uma caixa d'água aí para para chamar de nossa beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou peraí peraí faltou aqui eu explodi aqui ó só para a gente não né não terminar aí pronto boa agora sim e aí aqui eu vou colocar esse cara aqui que ele vai suprir a necessidade desta área aqui e aqui prioridade de serviço dessa forma essa área vai ficar né verdinha e a gente vai trabalhar aqui com mais plantações gerar comida aí para esse povo novo beleza a gente se vê no próximo episódio agora sim valeu falou